Fala galera, aqui é o que eu falo, o Iago trazendo mais um vídeo É, fazendo mais um vídeo, isso aqui também, mas vou estar voltando com o canal Que eu fiquei sem postar vídeo já tem muito tempo Mas muito, 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 muito tempo Aí eu voltei aqui jogando no pub da primeira pessoa que saiu É, ia falar recentemente, mas já tem um tempinho Já deve ter umas duas semanas, eu acho uma Não me lembro, acho que foi duas semanas Não sei, não me lembro Só sei que o meu ranking de primeira pessoa não tá alto E tô precisando aumentar Mas por isso eu tô trazendo Mas aqui é só o primeiro vídeo ainda, de hoje Vai ter mais alguns vídeos O próximo vídeo vai ser um de um jogo que eu lançou Chama Creative Destruction Que eu vou trazer, eu vou editar esse vídeo aqui E agora os vídeos vão ser editados melhores Vão ser editados aqui pelo PowerDirector Que é mais difícil Só que também tem a melhor qualidade Pra eu poder editar seus vídeos Ainda mais no celular Que é muito difícil Então, tipo Vai ser muito bom Vai ter qualidade melhor Assim no vídeo de edição Vou fazer o máximo que eu posso Pra tentar melhorar É, qualidade É, a edição Então, eu sou novato na sua cozinha de edição Porque as edições que eu já fiz Então, isso foram uma bosta Completamente Tipo Eu vou tentar fazer uma edição melhor agora Beleza? E se você puder já Deixar aquele seu like Logo aqui no início do vídeo Eu agradeço muito Se inscrever também no canal Se você for novo aqui Porque isso ajuda bastante O canal É Ajuda bastante o canal E Espero que vocês tenham E espero que vocês gostem do vídeo Vamos lá Eu tô fazendo isso aqui, gente Porque é pra poder ir mais longe Se você faz isso aqui Você Vai mais longe, né Você vai Bem mais longe Eu tô fazendo isso Isso aqui até ajuda Se você quer ir em algum lugar longe Tipo O avião passou por aqui E se você quer cair ali na escola Isso aqui até ajuda É como se você chegar lá Acho que é lá de boa Bota você Pede pra minha mamãe botar Que eu não sei Então fala aqui com a minha irmã Tá, gente Isso aqui é parte chata Dos meus vídeos Que eu fazia antigamente Que sempre vai uma pessoa atrapalhar Que Sempre que eu vou tentar gravar de manhã Aí sempre acorda uma pessoa Com barulho Ou Quando eu tô de fone Acordo uma pessoa assim No meio do nada Não mais minha avó Fica vigiando a água Aí fica acordando E me vê Aí eu fico bolado Putaço Vou jogar essa pistolinha aqui fora Vou pegar essa aqui Revolver Tô com um pente Pente leve, né Ó, tem uma ump aqui Tem que tomar ump Do que uma vector Não sei qual é o meu perfil direito Eu acabei de falar que eu prefiro a ump Do que a vector Mas tipo Pra mim é a mesma coisa Eu gosto mais de usar a ump A ump na verdade Eu falo a ump Mas eu acho uma mochila 3 ali Deixa eu ver o áudio Tá aqui na mão Porque eu tô sem fone Tô com medo de botar o fone E ficar sem som pra vocês Por isso eu não tô botando o fone Não tô escutando quase nada Não Não Corta a linha Corta a linha Corta a linha Corta a linha Calma aí Corta, corta Não atrapalha minha gravação não Corta, corta Tá, pede pra João O João faz Corta Não, por que eu peguei essa merda aqui É Red Dot Eu gosto mais da Red Dot Vou fazer vídeo De lá Que eu já vi esse tempo Corta Corta Tá bom Ótimo De te machucar Corta 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 Você tá com o CMG, mano? Esse aqui parece até Como que é? Caralho Ih, meu irmão tá falando com vocês, ó Fala, Hitor Galera Fala, você não tá falando, galera Fala Galera Ai meu Deus do céu Vai ficar repetindo o galera o tempo todo Pode falar, Hitor Eu tô escutando Vai, vai Galera Ele tá repetindo o doutor aqui, galera Não sei se vocês estão escutando Olha, olha, olha Só falar Tá todo mundo escutando Corta Eu tô cortando Eu nunca peguei besta Eu acho que em primeira pessoa Eu já peguei E tô doido do xarope Pode ficar doido do xarope, não? Tô escutando passos Tô escutando passos Quem é que tá dando esses passos aqui? Lerê da cuca Mesmo sem fone Tô escutando os passos Vindo de modo longe É eu que sou doido mesmo Deixa eu ver se eu dou aqui agora, mano Tô precisando de mais um pente leve sim, filho Eles estão Só que eles não sabem Ai, tá travando meu jogo, miséria Para de travar Ah, travou Calma aí, calma aí Tá travando meu jogo aqui, gente Eu tô ferrado Quando eu começo a travar Ah, não sei pra contar essa merda Para de travar, miséria Ai, calma aí, Heitor Para aí Caraca, para a merda Tá, já cortou Agora sai O jogo tá travando Calma aí Para, Heitor Para, Heitor Já mandei você parar Para, Heitor Pronto, já cortou Chega Tá machucando Não sei Tava pra você Para O jogo tá travando, miséria Do cão Calma aí, gente Ah, mas não odeio que o jogo trava Eu não consigo jogar assim Quem consegue jogar com o jogo travando também Ó Calma aí Já Vou diminuir tudo Pronto Calma, vamos ver se agora vai parar um pouco Tá, deu uma parada Para, velho Já tu continua travando, mano Essa miséria Não sei o que eu vou fazer Quando fica travando assim Eu entro em desespero Porque eu não consigo jogar Ninguém consegue Só que eu entro Tanto em desespero Que eu não Simplesmente eu saio do jogo E nunca mais volto Agora deu uma parada Pelo menos Chegando agora Que eu diminuo Diminuo um pouco os gráficos Então deu uma parada Agora que eu diminuo Diminuo um pouco os gráficos Mano, eu só acho SMG, velho Isso aqui é o Eu tô jogando no arcade Modo Na realidade Eu não tô jogando no arcade Não acho merda nenhuma Eu matei só uma pessoa Se é uma pessoa Também Ai Caraca Ah, mano Vixi Naria do cão Tô ficando puto Já, velho Joga Vocês tão vendo que tá travando Abaixa essa merda Que aumentou Travou de vez, gente Tô que errado Não consigo jogar Não consigo jogar Ah, deu merda Nessa bosta, velho Deixa pra lá Não tô conseguindo jogar Pro vídeo não Deixa pra lá Só pra poder compensar Então vou dar uma partidinha Aqui de Dream League Eu tô fraca aí Eu tô iniciante Eu já tô assistindo vídeo De Dream League no canal Mas eu desisto ali pra jogar Eu não consigo recuperar a minha conta Eu tô reiniciando Eu sou lá Sai 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 Ah, mano Começou com a gama Meio meio que fosse Música Essa coisa aí Alta Depois eu vou vir aqui Nas configurações Do Do Recorder Eu vou ver se eu consigo tirar o Vou ver se eu consigo Sai Ah, tô com coisa aqui salvada Eu vou ver se eu consigo tirar o Vou ver se eu consigo tirar o som de fundo Eu tinha visto Eu acho que eu consigo tirar o som de fundo Depois eu dou uma olhadinha no vídeo Pra ver se ficou esse som Deixa eu ver se ficou o barulho Se ficou Eu vou ver se eu consigo achar o som O som de fundo Que eu tinha achado, eu acho Essa aqui tá difícil ganhar Você partiu que eu tava jogando alto Só que eu tive que sair Porque eu vou mostrar o dia Descorrogado Ah, miserável Ah, miserável Eu quero deitado Calma Vai aparecer isso Como essa aqui já tá no final, gente Eu vou tentar trazer mais Aí tem a iniciativa com jogadores fracos Mas fazer o que, né Iniciativa Para de jogar Por um tempo Todo esse tempo que eu fiquei fora Sem jogar Para ficar jogando esse tempo todo Eu estaria Estaria como a melhor jogadora E agora é hora de ter que virar Fazer um gol de falta Foi na trave Como assim? Nossa, mano Como que eu errei esse gol de falta? Eu sempre faço gol de falta Eu sempre faço gol de falta Talvez talvez eu não consegui fazer Agora vai para os pênaltis Já foi Ai, o cara fez, mano Como que ele fez de novo? Eu fui certinho em coisa, mano Eu tenho que bater duas vezes também É isso Aê, pô Ah, ele bateu no meio, velho Eu sempre perco Sempre Ah, errou o pênalti Ele acarrou Se eu fizesse eu ia ganhar Ah, não Eu sempre perco Esperto Ele bateu no meio, miserável Gol 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 Ah, mas eu só tenho que agarrar Aê, eu ganhei um pênalti Eu sempre perco Eu sempre perco uma espelha aqui. Caraca. Na garete por mim, espéte-me o sani. Fui!